O Saber Direito desta semana é com o professor Josley Soares e o curso é sobre Direito Trabalhista. Tem dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Olá, olá, caros telespectadores da TV Justiça e queridos alunos de todo o Brasil. No encontro de hoje conversaremos sobre o adicional de horas extras, complementando, portanto, este ciclo de estudos que tivemos aqui no Saber Direito acerca dos adicionais legais trabalhistas. Eu sou o professor Josley Soares, sou juiz do trabalho em São Paulo, professor de cursinhos para a UAB e também para as carreiras públicas. E neste encontro de hoje, dando sequência aos nossos estudos, a gente fala especificamente sobre o adicional de horas extras. Vamos a ele então. Todas as vezes que se fala em adicional de horas extras, é preciso, num primeiro momento, saber que esse adicional de horas extras deve ser pago em algumas situações específicas. Eu enumerei aqui os principais casos em que este adicional de horas extras será pago, portanto, aí no contexto do direito do trabalho. O ponto de partida para isso é analisar a própria Constituição Federal. Lá no artigo 7º da Constituição Federal, especificamente no inciso 16, nós temos uma breve passagem sobre a positivação do adicional de horas extras. O texto constitucional vai nos dizer que o adicional de horas extras é de pelo menos 50%. É claro que uma norma coletiva, e vamos conversar sobre isso na aula de hoje, com bastante detalhes, poderá majorar, diminuir, não haverá essa possibilidade, e mais para frente a gente conversa sobre essa temática. Mas, num primeiro momento, é importante que você saiba que é o próprio texto constitucional quem vai fixar a base mínima, portanto, aí do adicional de horas extras. Todas as vezes que um empregado extrapola a sua jornada diária, e desde já te explicando que jornada significa a quantidade de horas que alguém trabalha durante o dia, ele vai merecer ganhar, e portanto, este adicional. Ele ganha a hora extra cheia e também pelo menos 50% dessa hora. Vamos supor que a minha jornada normal, a minha jornada contratual, que na maioria dos casos é a mesma jornada constitucional, seja das 8 da manhã até as 5 da tarde. Aí dentro dessa jornada tem um intervalo de uma hora para o almoço, intervalo intra-jornada, então eu termino trabalhando efetivamente 8 horas neste dia. Mas, em um dado dia específico, o empregador me chama e decide fazer aí uma prorrogação de jornada. Ele fala, olha, Josley, você precisa ficar mais uma hora para atender o resto dos clientes que ainda estão na fila, você precisa trabalhar aí mais uma hora para complementar o seu serviço, porque eu não posso deixar para amanhã, situações típicas como essa. Eu vou ganhar, então, por ser uma prorrogação, uma hora cheia, e eu vou calcular essa hora cheia de acordo com o meu salário, e o valor desta hora cheia, desta hora extra, também será crescido de 50% desta hora. Então, se a minha hora extra valeu R$10, eu vou ganhar R$15, uma hora cheia mais 50%, pelo menos, dessa hora cheia. Agora, quais são os principais casos em que este adicional vai acontecer no direito do trabalho? Vamos aos principais casos. Hoje, o direito do trabalho se preocupa com o adicional legal de horas extras, exatamente em três grandes casos. Então, eu relacionei aqui os principais casos. O primeiro caso é quando houver prorrogação de jornada. Vamos conversar sobre essa história mais à frente. O segundo caso em que haverá incidência do adicional de horas extras é quando houver uma compensação de jornada mal feita. Eu vou te explicar, calma um pouco sobre isso, eu vou te explicar como é que acontece, portanto, essa compensação de jornada mal feita, que uma vez sendo efetivamente mal feita mesmo, atrai a incidência do adicional de horas extras. E, por fim, todas as vezes que houver uma inobservância dos intervalos gerais e especiais do direito do trabalho. Então, vamos recapitular. Haverá incidência do adicional de horas extras em três principais casos, como, por exemplo, na hipótese de prorrogação de jornada, compensação mal feita de jornada, e também na hipótese de violação dos intervalos assegurados pelo direito do trabalho. Os intervalos gerais e os intervalos especiais, como mais à frente a gente vai ver. Vamos ao primeiro caso. Quando se fala em prorrogação de jornada, o que se tem é um acordo individual entre o empregado e o empregador, e não precisa haver norma coletiva autorizando, pode ser um acordo individual entre a empresa e o empregado, para que essa jornada cotidiana, essa jornada ordinária, seja prorrogada. Para que eu passe, portanto, as horas extras. Então, é um exemplo que eu vim te dando. Se o empregado trabalha oito horas por dia, por exemplo, em um dado período, em um dado dia, numa dada semana específica, a empresa precise que ele fique um pouquinho a mais, então, uma hora por dia a mais, ou duas horas por dia, todos os dias daquela semana, essas horas revelarão um pagamento da hora cheia, como eu te explicava, e também um adicional de pelo menos 50%. O caso de prorrogação, quando se fala de adicional de horas extras, é o mais emblemático. Mas somente nesse caso eu recebo adicional de horas extras? Não. Eu te explicava que, além da prorrogação, há o adicional para uma compensação mal feita, e também para a violação dos intervalos. Então, estudado o primeiro aspecto, a hipótese de prorrogação, uma vez prorrogada a jornada, eu ganho as horas prorrogadas, e o adicional, vamos então para a segunda hipótese. A segunda hipótese é exatamente a da compensação mal feita. Didaticamente, eu gosto de chamar dessa forma, apesar de parecer um nome um pouco atípico, um pouco heterodoxo aos olhos do direito do trabalho. A compensação de jornada, você já sabe, ela não se equipara à prorrogação. Prorrogar significa, faço um acordo com o meu empregador para ficar duas horas extras na segunda-feira. Ele vai me pagar no final do mês as horas extras e o adicional de pelo menos 50%. Compensação é diferente. A compensação válida é aquela que acontece no bloco semanal, no banco de horas, ou a compensação da força maior prevista lá no artigo 61, parágrafo 3º da CLT. Vamos ficar com a primeira hipótese. Vamos supor que eu tenha feito um acordo individual de compensação de jornada com o meu empregador. Quando eu estou diante da compensação e não da prorrogação, que a gente já aprendeu, mas sim compensação, portanto, eu não vou receber as horas que ultrapassarem a minha jornada. Em verdade, eu vou compensar, ou seja, abater das próximas jornadas. Então, se eu ficar duas horas a mais na segunda-feira, a partir de uma compensação de jornada, na terça, na quarta ou, por exemplo, na quinta, eu tenho que abater do meu trabalho essas duas horas. Chegando duas horas mais tarde, saindo duas horas mais cedo. Mas a compensação para o direito do trabalho, ela tem três modalidades. A semanal, a anual ou banco de horas e, por fim, a compensação prevista no artigo 61, parágrafo 3º, que chamamos compensação da força maior. Mas o que isso tem a ver com o adicional de horas extras? Eu te dizia o seguinte, olha, se a compensação for válida, eu não recebo a mais as horas que eu trabalho a mais, e sim abato da minha jornada. Mas eu tenho que observar qual era a modalidade de compensação. Então, por exemplo, vamos ficar com a semanal. Era semanal. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que compensar, abater, as horas da segunda-feira, naquela semana. O J410 da SDIU vai nos dar o parâmetro de semana. Então, a empresa tem até o sábado, por exemplo, para deixarem eu abater. Passou daquela semana, então a empresa só quer deixar eu sair mais cedo ou chegar mais tarde por conta das duas horas que eu fiz nessa segunda-feira específica, dali ao mês. Dali ao mês, eu já estou diante de uma compensação mal feita. O que vai acontecer? Você ultrapassar do bloco semanal que o direito do trabalho mandava que fosse compensadas, abatidas naquela semana. A hora extra que eu fiz na segunda-feira tem que ser abatida dentro daquela semana, diz a súmula 85 do TST. Mas se isso for ultrapassado, então agora eu recebo como se fosse prorrogação. Eu não vou mais querer simplesmente abater das próximas jornadas. Eu devo ganhar as duas horas cheias com o adicional de pelo menos 50%. Esta é a interpretação, esta é a linguagem que se atribui à súmula 85 do TST e seus incisos. Então, uma compensação mal feita também pode incidir em algum momento, atrair em algum momento a hipótese de incidência e, portanto, do pagamento de adicional de horas extras. Então, não só no caso da prorrogação, como a gente já cuidou, mas também na hipótese de uma compensação mal feita. Outra modalidade de compensação mal feita, banco de horas. O banco de horas precisa, portanto, de uma autorização na norma coletiva, seja a convenção coletiva de trabalho, seja o acordo coletivo de trabalho. Tudo bem? Então, eu faço uma hora extra hoje, né? Estranho a minha jornada de oito horas hoje em duas horas. Trabalhei 10, a empresa tem um ano, se for banco de horas, autorizando a norma coletiva para deixar eu compensar, para deixar eu abater. Passou deste um ano, vira hora extra. Então, eu não devo mais abater, compensar. Eu devo ganhar como se hora extra fosse, como se fosse prorrogação efetiva, mas o adicional é pelo menos 50%. Tudo bem? Então, as hipóteses de compensação, num primeiro momento, não atraem o ponto nem da hora cheia, nem do adicional. Mas, se a forma mal feita, e o exemplo que eu estou te dando é, ultrapassou o bloco da semana, ou ultrapassou o bloco anual, se for banco de horas, né? Compensação anual, então, isso vira hora extra. Agora, eu mereço a hora cheia com o adicional. Então, senhores, essa é uma segunda hipótese, uma segunda situação em que, além da hipótese de prorrogação, o empregado termina fazendo jus aí, portanto, ao adicional de horas extras. Tudo bem? Então, a primeira, prorrogação. A segunda, compensação mal feita. Se não for uma compensação realizada aos olhos do direito do trabalho, ou seja, foi irregular, porque, por exemplo, ultrapassou os módulos máximos que o direito do trabalho estabelecia, então, o trabalhador merece ganhar os adicionais de horas extras correspondentes por cada hora extra que ele tenha feito. Até aqui, vimos que a incidência do adicional é feita, né? É atraída quando prorrogação ou quando houver compensação mal feita. Mas, no início desse nosso bate-papo, eu te contava que existe uma terceira hipótese, que é a violação dos intervalos. Vamos a essa terceira hipótese. Quando o direito do trabalho assegurar um intervalo específico para uma certa categoria, ou mesmo um intervalo geral para a generalidade dos trabalhadores, e esse intervalo não for efetivamente gozado, o empregado, portanto, pode ir à justiça do trabalho, bater, portanto, as portas da justiça do trabalho, por meio de uma ação trabalhista, e uma vez comprovado que ele não gozou o intervalo, como, por exemplo, o intervalo da comida, que a gente chama o intervalo do almoço, aquele previsto no artigo 71 da CLT, então, a consequência que a empresa termina atraindo é o pagamento deste intervalo como se hora extra fosse, mais o adicional de 50%. Então, olha um terceiro caso em que o adicional vai acontecer, em que o adicional de horas extras vai ser atraído, e, portanto, para o direito do trabalho, além da prorrogação, além da compensação mal feita, ele pode acontecer também, todas as vezes, como uma consequência, todas as vezes, que o empregador não observar as normas relativas aos intervalos. Para que a gente solidifique essa matéria, é preciso que eu te conte quais são os intervalos previstos no direito do trabalho, para que, assim, você saiba que, uma vez violados esses intervalos, a consequência vai ser o pagamento do intervalo correspondente, mais o adicional correspondente, né? Vamos a esses intervalos, então. Hoje, nós temos duas grandes colunas de intervalos para o direito do trabalho. Didaticamente, costuma-se dividir em intervalos gerais e em intervalos especiais do contrato de trabalho. Os intervalos gerais são dois. O intervalo intra-jornada, previsto no artigo 71 da CLT, é o artigo da comida, é o intervalo do descanso, do almoço. Mas temos também outro intervalo geral, ou seja, para a generalidade dos empregados, que é exatamente o intervalo inter-jornada. O primeiro, repare, intervalo intra-jornada, artigo 71, da comida, do almoço. O segundo, artigo 66 da CLT, intervalo intra-jornada. É o intervalo que fica, portanto, entre duas jornadas. Se eu acabo o meu trabalho hoje à meia-noite, eu só posso voltar para a empresa depois de um intervalo fora da empresa de 11 horas, é o que diz o artigo 66. E se eu voltar antes das 11 horas? Todo o tempo que eu voltei antes, então se eu voltei quando estava completando 9 horas fora da empresa, saí meia-noite na segunda-feira, voltei na terça, 9 da manhã. Podia? Não. Tinha que voltar pelo menos 11 da manhã. Se violei, eu ganhei duas horas extras, com os expectivos adicionais. Então, também a hipótese de violação de um intervalo geral do direito do trabalho, vai atrair não só o pagamento do tempo correspondente, mas também da consequência adicional de horas extras. Então, a penalidade que hoje o direito do trabalho, majoritariamente, e isso já está simulado, já é consolidado pelo TST, atribui para a empresa que não repara, que não observa os intervalos, sejam os intervalos gerais que eu já te apresentei, sejam os especiais que vêm aí na sequência, é exatamente essa. Uma consequência como se fosse prorrogação, como se fosse hora extra. Então, era uma hora de almoço que eu tinha que fazer, só fiz 15 minutos. Súmula 437 do TST manda desprezar os 15 minutos e pagar uma hora cheia tudo de novo, com o adicional de pelo menos 50%. Então, olha o terceiro caso em que o adicional aparece. Aparece na prorrogação, aparece na compensação mal feita, mas aparece nas hipóteses de violação dos intervalos. Até aqui nós vimos, nesse terceiro caso, violação dos intervalos, os intervalos gerais. Para o intra-jornada, a consequência é dada pela súmula 437 do TST. O intra-jornada, previsto no 71, é o do almoço. Violado, jogo fora o intervalo que foi efetivamente usufruído e manda-se pagar, portanto, uma hora cheia com o adicional. Mas, além desse intervalo geral, eu te dizia, tem o inter-jornada. A mesma consequência. Vou, então, pela OJ 351, da SDI 1 do TST, mandar pagar tudo o que foi suprimido. Tinha que ficar fora da empresa 11 horas, diz o 66. Ficou só 9, mando pagar 2 horas, com o adicional de pelo menos 50%. Até aqui os gerais, intra e inter. Mas também a violação dos intervalos especiais farão aí a atração da incidência do adicional de horas extras. Antes de eu te apresentar, quais são os intervalos especiais do direito do trabalho que vão fazer incidir, caso inobservados, o adicional de horas extras de pelo menos 50%. Vamos, então, à primeira participação da aula de hoje. Pode a norma coletiva estabelecer adicional de horas extras menor que 50%? Excelente pergunta. Essa também tem sido uma pergunta bastante corriqueira na nossa atuação prática, no nosso cotidiano forense da Justiça do Trabalho. O que se tem hoje é exatamente um perfil mínimo traçado pela própria Constituição Federal. Então, hoje, o próprio texto constitucional, desde que entrou em vigência, em 5 de outubro de 88, assegura no artigo 7, no inciso 16, portanto, do texto constitucional, um pagamento de pelo menos 50% a título de adicional de horas extras. Todas as leis, todos os instrumentos normativos inferiores ao texto constitucional, que até então estabeleciam um adicional menor, estão não recepcionados. Encontram, portanto, não recepcionados pelo texto constitucional. O que isso quer dizer? Se você for olhar agora o seu VADMECO, a sua CLT, especificamente no artigo 59, você verá que um dos parágrafos do 59 dirá o seguinte, olha, o empregado tem direito a 20% de adicional a título de horas extras. Então, até então, até 1988, até aquele momento, o que se tinha era um pagamento de um adicional menor que 50%. O próprio 59 vai tratar de 20%, mais à frente, trata de 25%. Com a Constituição, todos esses adicionais menores que 50%, estão superados. Então, todas as vezes que você encontrar algum texto de lei, algum artigo de lei, normatizando o adicional de horas extras em um preço, em uma carga, digamos assim, menor que 50%, isso não terá validade. Inclusive, quando se fala nos textos normativos. Então, em complemento à sua pergunta, vamos falar, e portanto, da previsão coletiva. Mesmo a Convenção Coletiva de Trabalho ou o Acordo Coletivo de Trabalho não pode violar o texto constitucional. Nós sabemos que a Constituição Federal, ainda no artigo 7º, especificamente no inciso 26, reconhece a validade e confere força, portanto, aos instrumentos negociados, aos instrumentos normativos. Quais são eles para o direito do trabalho brasileiro, Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho, como conceituados no artigo 611 da CLT. Mesmo havendo uma força ampla para os instrumentos negociados, hoje eles não podem violar nem a lei nem a Constituição Federal. Então, quando a Constituição Federal coloca em seu artigo 7º, inciso 16, que o adicional de horas extras tem que ser pelo menos a razão de 50% da hora extra trabalhada pelo empregado, não pode haver nenhum instrumento normativo estabelecendo de um patamar menor que esse, mais baixo que esse. Então, não pode a norma coletiva fixar o adicional de horas extras em 45%, em 46%, em 49,5%, não pode. Em 30%, em 20%, em 15%, 50%. Eu te avisava, nós conversávamos aqui no início desse nosso encontro de hoje, que majorar a norma coletiva pode. Então, se uma categoria específica quer dar um adicional de horas extras de 51, de 60, de 70, de 100, de 150 da hora extra, 150%, 90, 80, enfim, maior que 50%, pode, porque eu estou fomentando neste estado, portanto, o aumento, o incremento da condição de vida do trabalhador. O que não vai ser possível é melhorar isso, diminuir, porque o próprio texto constitucional já estabeleceu um patamar mínimo, que seria 50%. Então, em resumo, eu te digo que hoje não há possibilidade de haver um pagamento de um adicional de horas extras menor que 50%. E se isso acontece em algum caso concreto, o empregado pode bater as portas da Justiça do Trabalho e certamente receberá as diferenças daí advindas. Tudo bem? Bom, dando sequência, então, aos nossos estudos, era o momento de eu te contar acerca dos intervalos especiais. Eu te dizia que o adicional de horas extras incide na prorrogação, na compensação mal feita e nos intervalos violados, intervalos gerais e especiais. Já vimos os intervalos gerais. Vamos aos intervalos especiais. Hoje, o direito do trabalho em alguns momentos específicos vai trazer a previsão de intervalos específicos. Doutrinariamente, costumamos tratar esses intervalos de intervalos especiais. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você previstos dentro do texto da CLT. O primeiro exemplo é exatamente o intervalo do digitador. Ele está previsto no artigo 72 da CLT. O artigo 72 da CLT, no primeiro momento, foi criado apenas para os datilógrafos, que atualmente não existem mais. Então, a soma 3, 4, 6, estendeu analogicamente o artigo 72, que no primeiro momento foi descrito, foi criado, foi idealizado para os datilógrafos, estendeu, por sua vez, analogicamente, para os digitadores. Qual é esse intervalo específico do 72, que hoje se aplica para os digitadores? Um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de digitação contínua. A lei, preocupada com a inflamação dos tendões de cada empregado, disse o seguinte, olha, a cada 90 minutos de digitação contínua, e isso foi criado para a datilografia, mas hoje, súmula 3, 4, 6, aplica para os digitadores. Mas a cada 90 minutos de digitação contínua, o empregado tem que parar 10 minutos. Parar 10 minutos que vão ser descontados da jornada, eles se computam na jornada, então, no final das contas, ele não terá trabalhado 8 horas, ele trabalhou 90, parou 10, trabalhou 90, parou 10, trabalhou 90, parou 10. Então, se eu tirar todos esses 10 da jornada, no final das contas, ele não vai ter trabalhado 8 horas. O que isso quer dizer que é um intervalo especial que se computa na jornada de cada empregado? Mas, por que a gente está tratando dessa história? Porque é um primeiro intervalo especial que, uma vez violado, traz a consequência da incidência como se horas extras fossem. Então, se eu sou digitador e nunca parei durante 5 anos de contrato de emprego, 10 minutos a cada 90 de digitação, depois eu posso entrar na Justiça do Trabalho e pedir todos esses 10 minutos como se horas extras fossem, porque a norma não terá atendido a sua finalidade. Eu trabalhei, certamente eu posso desenvolver lá na frente, se é que já não desenvolvi, algum problema ocupacional, alguma doença ocupacional, algum problema relacionado aos meus tendões. Então, fica ainda uma última saída. Posso ir à Justiça do Trabalho e dizer, olha, fiquei 5 anos trabalhando de segunda a sexta, mas nunca parava os 10 minutos previstos no 72, né, e na súmula 3, 4, 6 do TST para descansar os meus tendões e digitava o dia inteiro. Então, a cada 90 minutos eu tinha que fazer uma paradinha. Não parei, quero esses 10 minutos como se fossem horas extras e aí a consequência para arrematar o nosso bate-papo de hoje, também com 50% de adicional. Então, a violação deste primeiro intervalo especial também faz atrair o adicional de horas extras de pelo menos 50%. Vale complementar que esse adicional nunca poderá ser menor que 50%. É importante refrisar isso, repetir isso, mas maior que 50% ele pode ser. Como, por exemplo, se uma convenção coletiva resolver fixar 75, 85, 100% de adicional. Este, então, foi o primeiro intervalo. Temos mais intervalos especiais que uma vez inobservados vão atrair a consequência da hora extra e por consequência ainda terão um adicional de horas extras de pelo menos 50%. Sim. Um outro adicional é exatamente o do mineiro. Esse adicional de horas extras que vai ser incidente no intervalo específico violado insere-se no contexto da violação do intervalo do trabalhador mineiro. Aquele que faz as suas funções, que desempenha suas funções em minas de subsolo, fica lá dentro da mina de subsolo. Através do artigo 298 da CLT, esses trabalhadores merecem um intervalo de 15 minutos a cada 3 horas de trabalho contínuas dentro da mina. Se eles não param esses 15 minutos a cada 3 horas de trabalho contínuo dentro da mina, então, eles podem depois pedir esses 15 minutos como se horas extras fossem com o adicional de pelo menos 50%. Então, mais um intervalo em que acontece a incidência do adicional de horas extras. Tem mais intervalo especial? Até agora você falou do digitador e do mineiro. Tem sim. Olha aí o que vai acontecer. Além desses dois, temos também o intervalo do povo que trabalha nas câmaras frigoríficas. O que vai acontecer? Se eu fico alternando o meu ambiente de trabalho do quente para o frio durante a minha jornada como acontece nos açougues nos supermercados por exemplo você certamente já passou por isso de precisar de uma peça de carne de um laticínio específico não tem ali naquela vitrine o empregado entra naquela câmara naquela câmara fria e vai buscar um presunto uma mussarela específica. Então, essa alternância de ficar entrando e saindo da câmara fria porque ela é como se fosse uma grande geladeira digamos assim os produtos ficam como se fosse uma grande geladeira é frio e aí ele vai para o ambiente quente aí volta para o ambiente frio aí vai para o ambiente quente essa alternância faz incidir o artigo 253 da CLT que vai dar portanto 20 minutos de intervalo para cada 100 minutos de trabalho nessa alternância então eu que fico uma hora e 40 minutos trabalhando direto nessa alternância nesse processo de entrar e sair da câmara fria e não interessa quantas vezes eu entrei eu estava alternando alguns empregados de uma forma mais eloquente outros empregados de uma forma mais tranquila mas havendo essa alternância eu devo descansar 20 minutos para revigorar as minhas forças físicas o meu estado térmico então eis a ideia do 253 e se um empregador não observa isso hoje há uma grande demanda na justiça do trabalho de empregados de supermercados que passam portanto por essa história e que vem a justiça do trabalho pleitear esse intervalo como se hora extra fosse então não houve o pagamento do intervalo não houve a concessão melhor dizendo deste intervalo não se deixou ele descansar por 20 minutos a cada 100 minutos de labor nessa alternância ele entra na justiça pedindo os 20 minutos como se fosse horas extras mais o adicional de horas extras de pelo menos 50% então até aqui nós temos o digitador nós temos o mineiro e temos também o povo que trabalha nos frigoríficos tem mais tem mais além disso nós temos o artigo 384 da CLT que vai tratar do intervalo das mulheres é um intervalo que está inserido apenas para as mulheres recentemente Supremo Tribunal Federal no ano de 2014 reconheceu a constitucionalidade deste artigo este artigo vai propor o seguinte olha a mulher que trabalhar 8 horas por exemplo ou seja faz a sua jornada normal e precisar prorrogar fazer horas extras merece fazer uma pequena pausa antes de começar a hora extra ela não pode emendar e ficar no final das contas laborando 10 horas diárias ela tem diz o artigo 384 da CLT que fazer uma pausa de pelo menos 15 minutos muitos já se questionou sobre a recepcionalidade ou não deste artigo no texto constitucional e o argumento era dos homens olha porque as mulheres tem e os homens não tem não está havendo uma quebra da analogia aliás da isonomia melhor dizendo da isonomia ou seja homens e mulheres devem ser tratados igualmente perante a lei no que tange a direitos e obrigações então quando 384 fala de um intervalo só para as mulheres ele não está rompendo com essa sistemática depois de muito se discutir TST e Supremo Tribunal Federal colocando uma padical nessa história decidiu pela validade do 384 então mulheres hoje que trabalham e fazem horas extras merecem uma pausa de 15 minutos para complementar toda essa confusão quero te dizer também que nem analogicamente se estendem aos homens então hoje as decisões majoritárias não estendem esse intervalo de 15 minutos do 384 para os trabalhadores do sexo masculino e os argumentos são são iguais homens e mulheres mas existem diferenças então vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual considerou-se o tratamento diferenciado da própria constituição federal ou seja da aposentadoria em uma certa idade para o homem em uma idade menor para a mulher considerou-se o fato de que a mulher tem dupla jornada ou seja trabalha na empresa e chega em casa ainda tem os afazeres domésticos lavar roupa louça fazer jantar fazer refeição cuidar da casa cuidar das crianças então considerando-se tudo isso Supremo e TSP decidiram que esse artigo só pode ser aplicado mesmo para as mulheres elas que merecem esse artigo mas por que a gente está falando tudo isso porque uma vez violado este artigo a mulher pode entrar na justiça e pedir esses 15 minutos que ela não usufruiu que ela não gozou entre a jornada e a hora extra como se fossem horas extras então olha todo dia durante 5 anos por exemplo uma trabalhadora mulher específica trabalhou 10 horas ela fazia horas extras 8 e 2 de prorrogação ela recebeu as 2 horas extras mas ela não parou ela tem mais algum direito? tem ela pode entrar na justiça do trabalho pedindo os 15 minutos que ela não descansou nos termos do 384 como se horas extras fossem além disso ela vai ganhar também o adicional de pelo menos 50% então a violação do artigo 384 da CLT também vai gerar a incidência do pagamento do adicional de pelo menos 50% até aqui nós tivemos quantos intervalos mesmo? nós tivemos do digitador do 72 nós tivemos do mineiro do 298 tivemos do pessoal que trabalha no frigorífico do artigo 253 e agora o artigo 384 portanto da CLT apenas para as trabalhadoras do sexo feminino neste momento vamos chamar então a nossa segunda participação de hoje vamos a ela eu gostaria de saber se o adicional de horas extras pode ser suprimido? excelente colocação também excelente indagação sobretudo porque atualmente a jurisprudência do TST passa por um perfil de modificação a súmula 291 do TST hoje alterada desde o ano de 2012 aí pela jurisprudência pelas recentes decisões vem nos dizer que as horas extras como um todo elas podem ser suprimidas desde que haja um pagamento de uma indenização o TST ficou muito preocupado com essa história de incorporação das horas extras ao salário da pessoa ao salário do empregado então o que que acontecia olha eu trabalhei 10 anos fazendo horas extras tenho mil de salário e 500 de horas extras todo mês então eu espero no meu orçamento financeiro mil e quinhentos as minhas contas os meus parcelamentos os meus carnês as minhas dívidas o meu orçamento que eu tenho como meu e o empregado que eu faço horas extras não é só mil reais é mil e quinhentos então pode a empresa de uma hora para outra chegar e tirar as minhas horas extras e consequentemente o adicional como foi perguntado então o TST na Súmula 291 foi disse o seguinte olha até pode porque se a hora extra não pode virar ordinário é extraordinário o que é extraordinário não pode se incorporar mas eu também não posso deixar o empregado sem nenhuma sem nenhuma gratificação por ter feito essas horas extras nesse tempo todo então a Súmula 291 vai dizer o seguinte teve supressão total de todas as horas ou pelo menos parcial das horas que eu fazia fazia duas todo dia agora eu só estou fazendo uma houve um decréscimo salarial até aí tudo bem pode acontecer pode acontecer mas a Súmula 291 vai trazer uma indenização para esse empregado não ficar sem nada então já estava com 10 anos por exemplo fazendo horas extras ganhava 500 reais no mês a título de horas extras a Súmula 291 vai dizer empresa que tirou as horas extras e o adicional você tem que pagar uma indenização da seguinte forma uma média mensal do que ele recebia a esse título de horas extras no meu exemplo 500 reais multiplicado por cada ano que ele ficou nessa situação no meu exemplo então 500 vezes 10 ele termina recebendo 5 mil reais a título de indenização e não mais fará horas extras quer dizer houve um meio termo não se podia pensar em supressão da hora e consequentemente do adicional como foi colocado mas havendo isso a empresa tem que pagar uma indenização qual é o cálculo dessa indenização essa indenização será calculada da seguinte forma explica a Súmula 291 e você precisa entender essa história que é bastante comum no nosso cotidiano forense uma média mensal do que era pago para ele a título de horas extras multiplicado por cada ano que ele ficou fazendo essas horas extras no meu exemplo ele fazia 10 anos então a gente paga 500 que é a média mensal vezes 10 uma indenização portanto de 5 mil reais então pode suprimir até pode a hora e o adicional desde que se pague essa indenização prevista portanto na Súmula 291 do TST cuja redação nova advém do ano de 2012 para a gente acabar portanto o estudo dos adicionais que conduzem ao pagamento do adicional de horas extras quero te apresentar um último intervalo especial é o intervalo da amamentação o artigo 396 da CLT vai nos trazer que a mulher no período de amamentação até que a criança complete 6 meses de vida terá direito a um intervalo de pelo menos 30 minutos duas vezes durante a sua jornada a ideia é que ela pare 30 minutos para amamentar o filho esse artigo foi criado para aquelas empresas que tem creche ali do lado que deixam os filhos que dão acomodação para os filhos das suas trabalhadoras das suas empregadas e que elas tenham esse acesso na prática a gente sabe que é muito difícil encontrarmos uma empresa que observa essa história de concessão de creche ali do lado em geral a empresa paga um convênio numa creche específica ou a convenção coletiva manda pagar o valor que a empregada pagaria na creche e aí a moça termina deixando o filho com a sogra com a mãe com a tia e não tem acesso a criança durante a jornada de trabalho então o 396 da CLT vai nos dizer da seguinte forma olha quando a empregada tem acesso ao bebê dela nos 6 primeiros meses de vida dele ela pode parar 2 momentos durante a sua jornada para fingir a amamentação 30 minutos durante cada um desses dois momentos então ela tem uma hora certo algumas empresas deixam ela sair mais cedo uma hora da jornada dela outras deixam ela chegar mais tarde meio que desvirtuam a norma e a jurisprudência ainda não é pacificada nesse contexto mas por que a gente está falando do adicional dessa história de amamentação prevista no 396 porque uma vez violado vamos supor que a moça estava com acesso a sua criança e não pôde parar duas vezes durante o dia durante esses 6 primeiros meses de vida como lhe assegura o 396 da CLT o que ela vai fazer? depois ela pode entrar na justiça e pedir essas duas meia horas de cada dia como se fossem horas extras o direito do trabalho hoje majoritariamente já considera essa violação uma violação efetiva de um intervalo então ela vai ganhar dois períodos de meia hora em cada dia como se hora extra fosse mas pelo menos 50% de adicional então mais um caso em que um adicional especial violado vai atrair aí portanto a incidência do adicional de horas extras resumo de todo o nosso contexto até aqui para você se situar para você se inserir aí nessa nossa aula falamos que adicional de horas extras advém da prorrogação advém da compensação mal feita e advém também da violação dos intervalos gerais ou especiais e aí eu te expliquei quais são os intervalos gerais e também os intervalos especiais a partir de agora ainda falando sobre essa história de adicional de horas extras quero passar a conversar com vocês depois de ter falado aí as hipóteses de incidência dele quero te falar também sobre a história das parcelas de natureza salarial então é o seguinte como é que eu vou fazer o cálculo desse adicional de 50% é 50% sobre o valor da minha hora então se a minha hora de trabalho equivale a 10 reais eu vou dividir isso por 2 50% mas como é que eu chego ao preço da minha hora para consequentemente chegar ao preço do meu adicional eu tenho que somar todas as parcelas de natureza salarial então se ele ganha um salário de mil reais mas também ganha uma insalubridade de 20% uma gratificação de 600 reais eu vou somar tudo isso e aí vou achar o valor da hora dele e em cima do valor da hora dele eu calculo o adicional de 50% de 60% qualquer que seja o adicional previsto aí você pode estar se perguntando mas Josley como é que eu chego ao cálculo da hora como é que eu faço para descobrir a hora vou te trazer o exemplo da jornada constitucional a jornada constitucional hoje é de 8 horas diárias ou uma duração de 44 horas semanais para que eu possa descobrir o preço da hora de trabalho de alguém combinou-se que eu posso usar os divisores então o divisor 220 é o divisor atrelado a jornada constitucional de 8 horas e 44 semanais então eu vou pegar o salário da pessoa dividir por 220 então vamos supor que era 2 mil reais dividido por 220 que é o divisor da jornada de 8 horas constitucional a jornada geral vamos imaginar que eu cheguei aí por exemplo a uma conta de 1 real minha hora vale 1 real dividindo 2 mil por 220 minha hora por exemplo vale 1 real eu vou aplicar então 50% disso então o cálculo do adicional ele envolve 1. parcelas salariais 2. o índice do adicional sobre todas essas parcelas salariais e como é que eu chego a conta de cada hora como é que eu faço o cálculo de cada hora usando o divisor de cada jornada sobre o divisor basta que você consulte assumir a 124 do TST que vai nos explicar um pouquinho sobre essa questão dos divisores cada jornada vai ter o seu divisor específico então a jornada de 6 horas divisor de 180 a jornada de 8 horas divisor 220 jornada 12 por 36 divisor 210 como é que eu chego ao cálculo do divisor divido a carga semanal 44 por exemplo dividido por 6 e multiplico por 30 então a carga semanal por 6 multiplicado por 30 tudo bem eis aí o cálculo do divisor pego esse divisor e divido pelo salário acho o preço da hora aí o que me interessa no nosso bate-papo de hoje descobrir o adicional quando eu tenho o preço da hora basta aplicar o adicional tudo bem além disso além de te falar e portanto sobre essa forma de cálculo sobre essa história de parcelas salariais gostaria de conversar com os senhores acerca da súmula 376 do TST essa súmula 376 do TST vai nos trazer o seguinte parâmetro olha hoje o artigo 59 da CLT permite que alguém faça horas extras apenas na casa de duas horas extras diárias então pelo artigo 59 ninguém pode fazer uma prorrogação ou mesmo uma compensação em um dia superior a duas horas então tem que ser duas horas lembra que eu te falava que o empregador dizia assim pro empregado olha você pode ficar hoje duas horas a mais você pode ficar uma hora a mais até duas horas tudo bem seja pra prorrogação seja pra compensação de jornada mas e se eu fizer mais que duas horas eu mereço receber as duas horas extras que fiz ou eu posso receber eu devo receber melhor dizendo apenas as duas horas que estavam no limite aí da CLT o que eu estou te perguntando é o seguinte como é que tem acontecido na prática a reflexão que nós estamos fazendo neste momento é a seguinte o que tem sido visto aí na prática porque o que se vê é as empresas exigirem dos empregados mais de duas horas por dia então alguns empregados fazem três fazem quatro por vezes fazem cinco horas extras mas eu estou te apresentando o artigo 59 da CLT que permitia a empresa cobrar apenas duas horas o limite máximo seria de duas horas o que acontece com o restante empregado vai receber ou não muito se arguiu especificamente por parte das empresas que ele conheceria a lei e que se o artigo 59 veda mais que duas horas ele não devia ter feito a mais que duas horas se ele fez ele não recebe o restante o saldo ele só receberia as duas horas e ponto final a súmula 376 do TST em um parâmetro totalmente distinto desse pensamento equivocado foi lá e disse assim não senhor se ele fez cinco horas num dia específico ele tem que receber as cinco horas extras e cada uma com seu adicional então por que a gente está falando da 376 porque estamos falando de adicional de horas extras e cada hora que eu fizer vai vir com seu adicional específico mas e a limitação do 59 o 59 não diz que é só duas e se eu fizer quatro em um dia eu recebo duas pelo 59 e perco as demais ou recebo quatro recebo quatro é o mesmo caso do menor que não podia fazer hora noturna você se recorda eu te dizia que ele não podia estar no ambiente noturno porque era proibido pela Constituição Federal é proibido pela Constituição Federal lá no sétimo inciso 33 mas e se o menor fizer o horário noturno ele recebe? ele recebe porque isso não é ilícito é meramente proibido e temos uma teoria própria específica quanto às nulidades para o direito do trabalho ser meramente proibido gera efeito se é ilícito não gera efeito a mesma coisa se aplica para as horas extras e para os adicionais então a empresa pode argumentar numa contestação por exemplo que o empregado não faz jus aos adicionais e às horas extras que passarem de duas por dia ao argumento de que o artigo 59 da CLT propõe desta forma que ninguém se excusa de cumprir a lei enfim uma série de argumentações o que prevalece hoje para o direito do trabalho prevalece que mesmo tendo feito mais que duas horas ele recebe todas as horas extras efetivamente feitas ou seja efetivamente realizadas então se eu permitisse o entendimento da empresa como um entendimento que prevalecesse ou seja limite-se a duas então eu estaria ocasionando um enriquecimento sem causa para essa empresa o que é vedado pelo ordenamento jurídico é o famoso locupletamento ilícito então hoje o direito do trabalho tem essa preocupação fez quantas horas extras quatro não podia mas fez vai receber as quatro nada de ficar dizendo que 59 mandavam fazer só duas mais uma vez certamente você deve você deve estar se perguntando e qual é a consequência para essa empresa já aprendi que pagar ela vai ter que pagar para o empregado mas ela descumpriu a lei ela não podia exigir mais horas extras do que a lei permite do que o 59 permite o que acontece com ela é a história da sorte olha o que acontece se essa empresa tiver a sorte do fiscal do trabalho jamais visitá-la para fazer uma fiscalização como impõe lá o artigo 626 da CLT ela estará isenta não terá nenhum castigo não terá nenhuma penalidade mas se o fiscal do trabalho passar e descobrir que uma empresa específica está exigindo mais horas extras do que aquilo que está previsto no 59 então além de pagar tudo que foi feito a título de horas extras para o empregado com seus respectivos adicionais ela também vai ser multada pela fiscalização do trabalho e deverá cumprir portanto com o pagamento de uma multa que se inverterá em favor do Ministério do Trabalho e em favor portanto da União então assim hoje a súmula 376 retornando então ao início desse nosso prólogo a súmula 376 do TST vai dizer tem que observar o 59 mas se não observar vai ter que pagar todas as horas extras e todos os adicionais que o trabalhador efetivamente tiver realizado tiver feito tudo bem? vamos então agora para mais uma pergunta a questão do empregado comissionista puro também é uma questão de grande incidência nas varas do trabalho nas audiências trabalhistas e nos manuais de direito do trabalho como um todo atualmente o TST por meio desse verbete de número 340 de sua jurisprudência vai nos dizer da seguinte forma se eu ganho só pela produção que eu realizo durante o meu trabalho então por exemplo um vendedor de sapatos que só ganha comissão então ele ganha 10 reais por exemplo por cada pá de sapato que ele vende na sapataria e trabalha numa jornada de 8 horas ele também tem jornada mas ele não ganha salário fixo ele só ganha comissão então ele é um comissionado puro um comissionista puro então estou te explicando essa suma 340 ele só ganha o que ele produzir vamos supor que ele fez uma ótima produção no mês do natal ou no mês dos namorados ou no mês das mães das crianças enfim ganhou aí 5 mil reais de tanta comissão que ele conseguiu atingir de tanta meta que ele conseguiu aí portanto superar mas e se ele fizer horas extras e se de repente para vender mais ele termina ficando duas horas a mais todos os dias o que ele deve ganhar a título de extrapolação dessa jornada será que ele ganha hora extra mais adicional ou ganha apenas o adicional pela 340 aos comissionistas puros só se defere o pagamento do adicional de horas extras então se eu sou esse vendedor de sapato que ganho só minha comissão durante as 8 horas se eu ficar mais duas as duas horas que eu fiquei a mais estarão pagas pela comissão que eu fizer aqui dentro então assim tudo que eu vendi aqui dentro vai estar pagando o meu labor extraordinário por quê? porque a 340 diz que para aqueles que passem da jornada laboral e são comissionistas puros só se paga o adicional de horas extras então um exemplo mais prático para você assimilar essa matéria da 340 sou o vendedor de sapato e ganho só por comissão trabalho na jornada de 8 se eu passar duas horas extras todo dia as horas estarão pagas com a comissão que eu recebi das vendas que fiz nessas horas extras mas eu mereço alguma coisa só o adicional então eu não ganho duas horas extras cheias mais o adicional lembra que eu dizia vamos descobrir o preço da hora e em cima disso jogar o adicional aqui no caso da 340 para comissionistas puros não é diferente vamos descobrir a hora mas não vamos pagar porque ela já está paga pelas comissões vamos dar apenas o adicional então quem é comissionista puro e faz horas extras só ganha o adicional de horas extras para cada hora extra e não a hora cheia extra mas o adicional tem alguma exceção a essa súmula 340 tem sim vamos a ela o TST contudo se compadeceu da situação dos cortadores de cana hoje o J235 da SDI1 do TST vai trazer uma exceção a essa história de comissionista puro da 340 e o cortador de cana o rural que trabalha no campo e ganha por cada tonelada de cana que ele consegue cortar e também é comissionado puramente trabalha apenas com a sua produção só recebe pela sua produção e não um salário fixo como é que fica o perfil dele qual é o aspecto dele neste caso o TST se compadeceu e disse o seguinte olha para o cortador de cana como ele já está cansado na hora que ele está fazendo a hora extra trabalhou 8 horas cortando lá com o facão as toneladas de cana para ganhar mais ele fica mais 2 horas extras como ele já está cansado então ele sim vai receber as horas extras e os adicionais meu povo para a gente finalizar então esse nosso encontro quero te explicar rapidinho o contexto da pré-contratação de horas extras vamos a ele então hoje nós temos a súmula 199 do TST que foi criada num primeiro momento para a categoria dos bancários numa interpretação feita a partir do artigo 225 da CLT essa súmula esse verbete 199 da jurisprudência do TST vai proibir a pré-contratação de horas extras o que significa isso significa que quando eu entrar na empresa para uma jornada de 8 horas eu não posso no ato da admissão já fazer um acordo de prorrogação porque se isso acontecer eu recebi salário e recebi as duas horas extras que ajustei lá na frente para o TST isso é apenas salário as horas extras que eu fiz ainda são devidas não obstante essa súmula tenha sido idealizada apenas para categorias dos bancários hoje ela já vem sendo aplicada analogicamente para outras categorias em que ocorre essa hipótese em que essa situação acontece pois bem nessa nossa aula de hoje nós conversávamos aí portanto sobre o adicional de horas extras nós aprendemos nós conversamos que um dos principais casos em que esse adicional vai entrar em cena será no caso de prorrogação da jornada no caso de uma compensação mal feita e também no caso de violação dos intervalos na sequência conversamos aí sobre alguns aspectos importantes acerca de adicional de horas extras como aquele previsto na súmula 376 como aquele previsto na súmula 291 do TST e por fim agora aí da súmula 199 quanto a pré-contratação eu espero mais uma vez que você tenha tirado proveito também deste nosso último encontro espero que a gente possa se encontrar aí nas próximas aulas um grande abraço e até a próxima tem dúvidas? então mande um e-mail para a gente saber direito tudo junto ponto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acesse www.tvjustiça.jus.br e aí 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 e aí